Sejam Z1 e Z2 duas raízes cúbicas de um número complexo W. Considerando-se as representações geométricas dessas raízes, sabe-se que Z1 está situado no primeiro quadrante e que Z2 é da forma BI. Onde B é um número real negativo e I é a unidade imaginária. Portanto, o coeficiente angular da reta que passa por Z1 e Z2 é... Gente, essa questão aqui vai envolver uma propriedade muito bacana e que chama atenção porque não é uma coisa que está na emenda da UFO. Quando caiu, inclusive, muita gente ficou revoltada, que é uma análise das raízes cúbicas de um número complexo. Para isso, eu queria te contar uma coisa muito importante. Anote aí, por favor, esse bizu aí. Para quem não sabe, bizu quer dizer dica. Que eu vou te dar aqui agora relacionando raízes cúbicas de um número complexo. Que é assim. As raízes... As raízes... Vou ter que colocar o caso geral, tá? As enésimas... Enésimas raízes... As raízes... De um número complexo... De um número complexo... Formam... No... Plano... De Argan Gauss... Formam... No plano de Argan Gauss... Um... Polígono... Polígono... Regular... Um... Polígono... Polígono... Regular... Com... Pértices... Sobre... Uma... Circunferência... De... Centro... Na... Origem... Tá? Cara, isso aqui é muito doido. O que eu tô te contando... É o seguinte... Se eu pegar um... O plano de Argan Gauss... E você sabe que o plano de Argan Gauss... Ele é basicamente o plano cartesiano... Só com um nome diferente... Tá? Pelo menos pra nós aqui... E eu vou colocar uma circunferência com centro nele... Tá? Uma circunferência com centro em cima dele... Eu vou vir aqui, ó... Ó... É uma circunferência aqui... Com centro em cima do plano de Argan Gauss... Beleza... Mais ou menos assim, tá? Se eu pegar e tirar a raiz do número complexo... Por exemplo... Se eu tirar a raiz cúbica de um número complexo... Vai acontecer uma coisa interessante em relação aos números reais... Quando você tira uma raiz cúbica de um número complexo... Ela vai ter três respostas... Três raízes... Se você tirar a raiz quarta de um número complexo... Você vai ter quatro raízes... Se você tirar a raiz sexta de um número complexo... Você vai ter seis raízes... E aí... Essa propriedade... Eu acabei de falar pra você... Diz assim... Que essas raízes... Vão estar sobre uma circunferência... Com centro na origem... O raio da circunferência vai variar, evidentemente... De acordo com a raiz cúbica... Ou a raiz quarta do número complexo... Tá? Mas o centro dela sempre estará na origem... Tá bom? Então, por exemplo... O que eu estou contando pra você... É que se eu pegar e tirar a raiz cúbica de um número complexo... Essa raiz cúbica vai ter os seus vértices... Formando um triângulo equilátero... Sob uma circunferência com centro na origem... Se eu tirar as raízes quartas de um número complexo... Nós vamos ter... Se eu ligar essas quatro raízes... Eu vou ter a formação de um quadrado... Que está sobre uma circunferência... Com centro na origem... Do plano cartesiano... Ou plano de Argan Gauss... Se eu pegar e tirar a raiz cesta de um número complexo... Eu vou ter seis raízes... Que estarão sobre uma circunferência de centro na origem... Formando... Adivinha? Isso... Formando um hexágono regular... No meu caso aqui da questão da UFO... É uma raiz cúbica... Então ela vai formar três raízes... E uma coisa interessante... Que ele contou para mim detalhe de uma raiz... Ele contou que a raiz Z2... É da forma BI... Ou seja... A raiz Z2... Ela é o que a gente chama de... Imaginário puro... Ela é um imaginário puro... Ou seja... Quer dizer que a parte real vale zero... Eu quero lembrar você que a parte real... A gente marca em cima do eixo X... Então como a parte real vale zero... Quer dizer que essa raiz está em cima do eixo Y... Porque é o imaginário puro... Já que a parte real vale zero... Ah... Então... Esse B... Vai estar... Sobre... O... Eixo Y... E o enunciado disse para mim... Que esse B... Ele é... Negativo... Ah... Então espera aí... Então quer dizer... Que a minha raiz... Z2... Vai estar aqui em cima... Certo? Agora... Z1 e... Z1 é o que eu sei que está no primeiro quadrante... Tá? Z1... Eu sei que ele está no primeiro quadrante... O enunciado contou para mim... Vou até pôr um pouquinho para cá... Ele vai estar aqui... Tá? E o Z2 está perambulando em algum lugar por aí... Eu vou formar um triângulo equilátero aqui então... Bem... Meia boca... Só para fingir que isso aqui é um triângulo equilátero... Tá? Você acredita que ele é um triângulo equilátero... Tá bom? Opa... Vamos fingir que isso aqui é um triângulo equilátero... Eu não quero pegar um caso específico não... Viu gente... Para não dar aquela impressão de que... Ah... Meu Deus... Já percebi pelo desenho... Já percebi pelo desenho que o meu Z3 está em cima do eixo Y... Não posso afirmar isso... Pois que eu fiz um desenho me forçado... O fato é que eu estou interessado demais no coeficiente angular... Dessa brincadeira aqui... Tá bom? Estou muito... Gente... Mas peraí... Pensando no triângulo equilátero... Pelo triângulo qualquer... É... Essa circunferência aqui... Tem centro na origem... Marca aqui o centro na origem... Beleza... Jazz... Tem centro na origem... Uma coisa importante falar sobre ela... É que ela é o centro da circunferência que passa... Por fora do triângulo... O centro da circunferência que passa por fora do triângulo... É o circuncentro... Beleza... Jazz... Não estou entendendo... Onde você quer chegar não... Mas está certo... Esse cara aqui... É o... Circun... Circuncentro... O que mais? Além de circuncentro... Isso aqui também é... Pare centro... Também é... Em centro... E assim por diante... Por que, Jazz? Porque no triângulo equilátero... Todos os pontos notáveis... Coincidem... Porque no triângulo equilátero... Todos os pontos notáveis... Coincidem... Tá... E daí? Cara... Se isso aqui também é em centro... Quer dizer que essa linha que eu vou fazer agora... A gente... Vou limpar o desenho aqui, tá? Notou isso aí? Vou limpar... Para não ficar poluído demais, tá? Essa linha aqui... Vai ser... Bicetriz... Oxe, Jazz... Não entendi... Como é que você sabe que essa linha aí... Vai ser... Bicetriz... Porque, galera... Em centro... É o ponto de encontro das... Bicetrizes... Ah... Jazz... É verdade... Esperto... Mas e aí, professor? Bom... E aí... Que é o seguinte... Como eu sei que isso é bicetriz... Eu também sei que o ângulo interno de um triângulo equilátero é... 60 graus, né, Jazz? Isso... Vamos dar um zoom aqui, então... Ó... Então, se esse ângulo aqui é 60 graus e essa linha é bissetriz... Então, isso aqui, ó... Na verdade, é um ângulo de... 30 graus... Ah... Então, aqui também é 30 graus, professor? É... Aqui também vai ser 30 graus... Ó... Que legal... Ô, Jazz... Então, peraí... Olha pro meu desenho, então... Esse ângulo aqui, ó... É 90 graus, não é? É... Então, se aqui é 90... Se eu pegar esse triângulo aqui, ó... Deixa eu até desenhar ele aqui pra você ver, ó... Se eu pegar esse triângulo aqui... Então... Esse danadinho aqui... Cadê? Que cor que eu vou colocar ele? Ó... Vou colocar um azul bem clarinho, ó... Esse cara aqui... É um ângulo de... 60 graus? Exatamente... E se ele é um ângulo de 60... Esse ângulo aqui... Também vai ser... 60 graus? Exato... Poxa... Então, acabou o exercício... Acabou... Por quê? Uai... Por quê? Porque eu tô querendo descobrir... Qual é... O valor do coeficiente angular... Deixa eu só tirar aqui, ó... Dessa reta aqui, não é? É... Mais o coeficiente angular dessa reta... Eu posso calcular... Através da tangente do ângulo de... Inclinação da reta... E essa reta... Está inclinada quantos graus? 60 graus... Ah... Jess... Não acredito... É isso mesmo... Pode acreditar... Só limpar isso aqui, né gente? Sair com esse negócio aqui, ó... Então, na realidade... Eu vou ter o quê? Eu vou ter que o coeficiente angular... Da reta que passa por... Z1 e Z2... Vai ser a tangente do ângulo de inclinação... Isso vai ser a tangente de... 60 graus... E a tangente de 60 é... Raiz de 3... Sobre 3... Você tá brincando comigo, Jess? Não, não estou brincando... Não é zoeira... Não, não é zoeira... Tá aí, ó... Vou até fazer isso aqui com preenchimento... Vai ficar bem bonitinho pra você, ó... Pessoal... Na verdade... Essa questão... Ela é uma questão de geometria plana... Com uma motivação... De números complexos... Mas é uma questão bem bacana, não é? Bom... Espero que você tenha entendido... Espero que você tenha gostado da questão... Porque eu gostei demais dessa questão... Achei ela muito top... E tá aí... A resolução pra você... Um grande beijo... E até a próxima... Tchau, tchau...